Bem-vindos novamente aos vídeos sobre HTML5 e Cascading Style Sheets versão 3. Vimos nos vídeos anteriores então como criar um layout para um site utilizando as técnicas mais comuns de CSS, mas introduzindo já alguns novos elementos do HTML5. E vimos também alguma dificuldade que encontramos aqui para construir este layout, nomeadamente tendo que fazer cálculos de forma a que este elemento aside pudesse encaixar-se dentro deste layout e constituído por dois articles. Ora, o que nós vamos fazer neste vídeo é que vamos introduzir aqui alguns conceitos novos de CSS3, nomeadamente um conceito que se designa por Flexible Box Model, ou mais rapidamente conhecido por Flexbox. Este modelo que eu estou a definir, neste caso o Flexible Box Model, destina-se a desenvolver layouts de forma mais eficiente e mais simples. Permite organizar blocos, como é o caso do Article, ou do aside, por exemplo, como temos aqui neste exemplo, de forma a que eles se ajustem automaticamente dentro de um determinado espaço, ocupando-o por completo, quer seja na horizontal ou na vertical. Portanto, vai-nos dar aqui alguma flexibilidade muito mais interessante. Ora, antes de avançarmos para o estudo destes modelos, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui fechar todos estes documentos, e para que não os percamos, isto é, para não os perder, vamos aqui à nossa pasta exercícios, HTML5, vamos criar uma pasta designada por anterior, e para a qual vamos arrastar então estes dois fecheiros, ok? Isto porque nós vamos criar dois fecheiros completamente de raiz, para exemplificar de uma forma mais simples como é que se comporta este Flexible Box Model, ok? Então eu vou colocar primeiro aqui, vou criar aqui um fecheiro básico de HTML, neste caso, doctype, HTML, 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 ok? Estou então a criar aqui uma estrutura muito simples, neste caso, head, o head está criado, depois o body, ok? Eu já sei que coloquei ali uma barra a mais, ok, muito bem. Vamos já criar aqui o chamamento para o fecheiro de Cascading Style Sheets, que nós vamos criar aqui, ok? Vamos criar aqui um fecheiro de CSS que se vai designar por main, e vamos já aqui definir até algumas propriedades, neste caso, para todo o site, que será o pathing 0px e o margin 0px, para colocar a zeros, eu coloquei um case 0, coloquei O, ok? Para colocar a zeros, então, todos os elementos que já contêm, por defeito, estes valores de pathing e de margin. Ora, ainda não vamos gravar, ok? Vamos aqui colocar, então, link relation igual a style sheet type. igual a text barra CSS, e o href igual a, e vou chamar main.css, ok? E, portanto, este vai ser o nome do fecheiro. Ora bem, vamos gravar, então, isto aqui, vamos gravar como index, neste caso, 1.html, e vamos gravar este como main.css, ok? Ora, isto significa, então, que eu tenho aqui já a minha página, nós vamos colocar aqui um p, texto, só para testar se a página está a funcionar corretamente, ok? Vamos aqui fazer run, launch in Chrome, e cá está o texto a funcionar, ok? Portanto, não temos ainda nada especificado, nada que seja importante relativamente ao HTML5, ou o cascading style sheets, no entanto, vamos aqui já criar o ambiente que nos vai permitir testar este flexible box model, e, para isso, vou precisar de um div, ao qual vou atribuir um id de caixa, ok? Vou fechar o div. Dentro deste div eu vou criar, para começar já, dois articles, ok? Article, barra article, Eu vou dar-lhe aqui um id igual a artigo 1, e vou-lhe colocar aqui, então, um texto, neste caso, com um parágrafo, este é o texto do artigo 1, ok? E, depois, vamos colocar aqui um artigo 2, este é o texto do artigo 2, ok? E vamos ver o que é que acontece neste caso, cá temos, então, os dois artigos, e eles não têm ainda nenhum CSS, ou nenhum estilo atribuído, então, vamos aqui atribuir article, Agora, vamos aqui colocar um border, um px solid black, um margin, ok? Vamos aqui colocar margin 5px, e um pathing de 10px, e um background color, yellow, ok? Vamos ver o que é que acontece, então, cá temos, então, já os nossos artigos, com alguma formatação CSS, vamos, no entanto, aqui, antes disto, vamos chamar pelo seu id, através de um id selector, o caixa, e caixa, estamos-nos a referir, então, ao nosso div, e neste caso, vamos também definir um border, neste caso, 2px solid red, para identificarmos, claramente, qual é o border, ok? E penso que, temos aqui, então, tudo isto definido, vamos aqui atribuir-lhe ainda um margin, margin de 20px, para termos uma margem toda à volta, e cá está, então, o nosso div, portanto, por este vídeo, e vamos ficar por aqui, na construção deste espaço, que será o de exercício que vamos apresentar a seguir, no próximo vídeo, e que fala sobre Flexible Box Model.